O nosso pastor presidente, então vocês vão conhecer, ouvir agora em homenagem ao conjunto Meu Adic, anos 70, a música Solene Som O meu Adic, anos 70, a música Solene Som O meu Adic, anos 70, a música Solene Som O meu Adic, anos 70, a música Solene Som O meu Adic, anos 70, a música Solene Som Aleluia! Glória a Deus! Merece ser aplaudido, porque olha, eu lembrava o Edson fazer essa primeira parte, o sax do Eliseu e assim nós ia, e tem mais irmãos, nós viajávamos por esse estado aí, certo? Eles tocavam e quando eles acreditavam que eu ia acertar cantar, eu cantava com eles Nós queremos agora ouvir uma palavra pelo primeiro líder da Meu Adic Eu vou repetir, a mocidade da Assembleia de Deus sempre existiu desde que ela existe em Cristiúma O primeiro jovem Assembleano chama-se Didimo Lemos Que já partiu com o Senhor, né? É o primeiro jovem, então a mocidade sempre existiu Mas a Meu Adic foi criada em 1972 e o primeiro líder da Meu Adic chama-se Lídio Francisco Pereira Eu queria que ele viesse aqui para dar a sua saudação, demonstrar a sua alegria, né? O Lídio está com essa saúde toda aí, com 82 anos, eu tinha 20 e ele tinha 40 E ele era, chega aqui Lídio, por favor, tragam ele aqui, traz aqui depois Eu quero perguntar uma coisa enquanto ele chega aqui Uma amiquita está aqui? Maria Bittencourt não está? Sabe por que irmãos? A gente gostaria que estivesse aqui a Maria Bittencourt, a Saletinha, a missionária Roseli Eram todas assim bem maduras, né? Como o Lídio aí nos seus 30, 40 anos E eram elas que pregavam no nosso momento e nós, é o Edson e outros mais aprendíamos A Lurdinha, nós saímos pelas praças e elas pregavam, né? E isso recorda coisas muito boas Vamos ouvir então o nosso primeiro líder, missionário Lídio Francisco Pereira Eu quero saudar primeiro de tudo os irmãos com a paz do Senhor É momento muito... Eu fico contente e alegre de relembrar os tempos passados em que eu passei junto com a juventude de Cristiúma Foi uma honra, foi um prazer Eu sendo o primeiro líder da mocidade Foi uma luta, não foi fácil, mas nós conseguimos Trabalhamos e conseguimos e fizemos o primeiro congresso da mocidade E por isso continua este prazer, esta alegria em nosso coração Em meu coração especialmente Porque o meu Deus sempre vive e vive em nossos corações Por isso nós devemos estar alegres e satisfeitos Por este motivo tão grande e tão maravilhoso Por escolher uma pessoa simples, humilde Para tomar a primeira liderança Para falar, para conseguir Uma juventude, levar uma juventude diante de Deus Eu quero ler um versículo apenas Lá no Velho Testamento que diz Salmo 137 Este aqui Junto aos rios de Babilônia Nós assentamos e choramos E lembramos-nos desse ano Nós salgueiros que há no meio dela Penduramos as nossas arpas É isto, irmãos Que muitas vezes nós fizemos Nós praticamos Nós estamos servindo a Deus Nós estamos no louvor Estamos numa alegria Estamos num prazer E muitas vezes nós paramos E penduramos as nossas arpas Os nossos 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 instrumentos Ou qualquer coisa Para não falar mais Isso passou por um tempo indeterminado Aleluia Eu estou satisfeito Alegre e contente Por estar aqui esta noite E nós penduramos as nossas arpas Agora, eu aconselho Ninguém pendure as suas arpas Nem as suas Bíblias fechadas Mas que todos possam estar com elas E possam falar do grande amor de Deus E em nossas vidas Mostrar para o mundo Que dentro de nós Vive um Cristo Poderoso Salvador do mundo Que está conosco E por isso nós devemos Estar alegres Satisfeitos E perfeitos Diante de Deus Eu tive um tempo parado Mas eu quero Reanimar As minhas forças Novamente Para assim Prestar os últimos tempos Para Jesus Eu já estou Idoso Estou com 82 anos Não é fácil Graças a Deus Que Deus está comigo Amém Amém Obrigado irmão Lídio Você não imagina A alegria Que você nos dá Todos nós Aprendemos muito com Lídio Todos nós E jamais iremos nos esquecer E agora mais uma vez Vamos ouvir Um hino maravilhoso Uma surpresa Uma surpresa maravilhosa Gostosa de ouvir O conjunto Vozes de Hermon Do bairro nosso Senhor da Salete Transformou-se em vocal Para fazer homenagem A meu ádic dos anos 70 E estendendo A toda a meu ádic Mas eles vão cantar Dois hinos da época E vocês vão lembrar bem Aqueles hinos antigos Aqueles hinos de vocais Vou transmitir E outros Que é o que nós cantávamos Nos nossos cultos Então eles Ensaiaram exclusivamente Fizeram até uma lapela Essa lapela foi feita Exclusivamente Para homenagear A meu ádic Como um todo Mas principalmente A meu ádic Anos 70 Eles vão estar cantando Dois hinos E nós vamos continuar Louvando o Senhor Bem dizendo o nome do Senhor Com esse povo Com essa juventude Que sabe cantar Sabe enaltecer Com músicas daquela época E nós continuemos Espírito de oração É com vocês O senhor Com essa juventude O senhor Não vai ter Amém. 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 Se eu for a fé que está, É que o mundo venha a entrar, E aos teus pés que está, E aos teus pés que está. Eu só vejo o que ele traz, Eu só estou com meus irmãos ali, Eu estou escutando o ladar do céu, E não voltar aqui, Quanto ao mesmo que eu me guiar, Para o monte da consagração, Encontrá-las com os teus fiéis, Visão da comunhão. Faz um dia no futuro em mim, Que o dia tem que vai chegar, E montar a luz do herói da fé, E não voltar, E as tuas péssica Amém Não tardará Cristo irá voltar Não tardará Vamos para o ar Não tardará Cristo irá voltar Não tardará Vamos para o ar Eu quero me preparar Pois vamos logo subir E quero junto a você Lá no céu Conversar com Jesus Eu quero me preparar Pois vamos logo subir E quero junto a você Lá no céu Conversar com Jesus Você olha ao redor do mundo de hoje E vê problemas Situações por toda parte Mas Jesus diz Não temas Eu estou com você Você é meu Assim quando a chama da aflição Quiser atingir a tua alma E você achar Que não há mais solução Lembre-se Não tardará Jesus virá Para nos levar Para um lugar de amor E eterna felicidade Onde cada um de nós Poderá andar E conversar com Jesus Mas Para que isso se torne possível Precisamos Nos preparar Quero me preparar Pois vamos logo subir E quero junto a você Lá no céu Conversar com Jesus O que espera O que receberás Pai Dão Notar Não termará Não termará Cristo irá voltar Não termará Não termará Não termará Não termará Pai Não termará Vamos para o ar Meus irmãos, a homenagem é simples Eu gostaria que o ato, o momento, é que fosse mais forte do que o objeto E a mensagem O pastor João Seno vai estar entregando para todos os homenageados Depois nós temos para os líderes Queremos fazer isso bastante rápido Porque o tempo passa e o culto termina a nove horas Então, nós vamos pedir ao pastor João Seno Que entregue ao pastor que instituiu a meuádica nos anos 70 Em 1972, que é o pastor Nilton dos Santos Pastor Nilton dos Santos recebendo a homenagem da meuádica dos anos 70 Uma pose aí para Vamos agora ao pastor que fechou os anos 70 Pastor José João Vieira Do congresso de 1979 Ao pastor Vanderlei Fernandes Como o líder que fez a transição Para a meuádica Para o Lídio Francisco Pereira e toda a sua diretoria Pastor Vanderlei Ao missionário Lídio Francisco Pereira Como sendo o primeiro líder da meuádica em 1972 E nesse período tinha uma professora Que era sempre dedicada Estava sempre pronta Nós reuníamos com ela Nós íamos na casa dela E ela estava sempre pronta mesmo Que é a professora Aliette Nazareth Silveira Gonçalves Por toda a década de 70 E ao pastor Daniel dos Santos O primeiro missionário Da década de 70 Saiu da meuádica solteiro Inclusive foi casar na Argentina E não podemos esquecer da meuádica em 2014 Porque nós começamos lá E ela existe hoje com muita força Mais de 2 mil jovens Não é Giovanni? Mais de 2 mil jovens Tem uma gincana agora semana que vem É isso? 28 de setembro A primeira gincana foi em 1974 Giovanni É Pastor Seno entrega para o Giovanni Pacheco E que seja extensiva a toda a meuádica De 2014 Pastor Genoval, por favor Pastor Genoval Pastor Genoval Foi líder comigo em 79 E Pastor Geno Que fez Entregou a todos eles Recebe a homenagem Ele não pode entregar para ele mesmo Então nós vamos pedir que O líder Genoval de 1979 Entregue ao pastor Genoval Nosso anfitrião E apoiador De todo esse trabalho Dessa festa Que começou Ao meio dia 10 horas da manhã E só vai terminar Depois das 11 Muito obrigado Uma salva de palma A todos eles Por favor Pode tomar os seus assentos Muito obrigado Deus abençoe Quero rapidamente Isso tem que ser muito rápido Eu queria que as pessoas Levantassem Viessem Se possível Dando uma corridinha aí Não sei se vai ser possível Porque quem é da década de 70 Dá O Rui está dizendo que dá Tá Então eu queria pedir Aqui é o seguinte Eu quero Chamar aqui O pastor Edson Medeiros E quero pedir Ao Márcio Pastor Márcio Entregue ao pastor Edson Medeiros É o mesmo conteúdo A diferença está No exterior Homenageando Líder Grande pregador Da meu ática Da época O Edson agora Vai entregar Para o pastor Genoval Pastor Genoval Por favor Já aproveita Já entrega Edson ao pastor Genoval Recebamos aí O pastor Genoval Que foi líder Nós fizemos Para aqueles que vieram E ao meio dia A gente diagnosticou Detectou a presença deles Agora Arnoldo Floriano Pastor Arnoldo Floriano Por favor Pastor Genoval Eu vou pedir Ao pastor Carlos Entregue ao pastor Arnoldo Floriano Vamos rapidinho aí Rapidinho Rapidinho Para ganharmos tempo Vamos pedir ao Lídio Francisco Pereira Entregue ao Claudinei Nunes Pastor Claudinei Por favor Isso Claudinei Esse é o momento Que dá vontade De exteriorizar tudo Irmãos Mas nós vamos deixar Para o pastor Nilton Contar a história Daquele tempo E o pastor José João Vieira Todos os dois Vão ter o seu momento Vamos pedir ao Pastor Vanderlei Que entregue aqui Ao Pastor Rui Rodrigues Por favor Ali Por favor Vamos pedir ao Neroci Que entregue Ao Márcio da Silveira Pastor Márcio da Silveira De Itajaí Por favor Já estou terminando Já estou terminando Elizeu Pastor Giovanni Por favor Chegue aqui Entregue ao pastor Venilso Ferreira Venilso Ferreira Foram líderes Foram da diretoria Estão no ministério Não podia ficar sem Essa Eu vou pedir ao Presbítero Carlinhos Que entregue ao Miguel Coma Da Argentina Vem de tão longe O negro Nós chamamos ele De negro Pastor Márcio Constantino Está entre nós Me falaram que ele Viria de Joinville Não veio Eu quero pedir Quero pedir Ao Jeremias Por favor Entregue ao Carlos Eduardo Pastor Carlos Eduardo Irmãos O pessoal de Cristiúma A gente deixou Nós vamos ter que ter Um momento Secretário O nosso pessoal de Cristiúma Pode dizer assim Mas vocês não vão ganhar nada Tem aqui tantos líderes É que nós vamos ter tempo De receber isso E daí nós ia fazer Um momento Muito extenso Ia ficar muito difícil Ia ficar muito chato Então nós abdicamos De nós não receber agora E depois Numa reunião Quem sabe a gente faz Um almoço entre nós E aí vamos fazer O nosso quadrinho Para nós também E por último agora Eu quero convidar aqui Quero convidar o José Que o Presbítero José Veio de Florianópolis Para entregar Para o maestro Jeremias dos Santos Que veio de Lages Os que não receberam Se sintam Como se tenha recebido Através Deste grupo Isso Uma salva de palmas A todos os que foram Homenageados E os que não foram Que vão receber Tá bom? Eliseu Sem perda de tempo Sem perda de tempo Três anos Ele está viajando Firme Pregando Isso é um grande presente De Deus Para mim E para nós Minha saudação A todos Os nossos Amigos Da década De 70 Eu não posso falar muito Porque quem vai falar É meu pai Pastor Vieira Meu pai Então eu Eu tenho que Três minutinhos Mas por favor Não é assim também Rui O que que é isso? Nossa Também não né? Eu Era difícil estar aqui Nesta noite Mas eu fiz um esforço Para estar aqui Já que terça-feira cedo Estou viajando Só quero dizer uma coisa Meus parabéns Pela iniciativa De fazer Esse trabalho É claro Que um trabalho Esse De Uma lembrança Dos anos 70 Era necessário Uns dois dias Pelo menos né? Para que pudéssemos Falar um pouquinho Sobre o que aconteceu Experiências nossas Só quero Ressaltar Que no ano 72 Nesse Primeiro congresso Em dezembro de 72 Foi ali a confirmação De Deus Sobre a minha chamada Deus já havia Me chamado Eu com 16 anos de idade Já era maestro Aqui da banda Harmonia Celeste Tenho 16 anos de idade apenas Com essa idade Começo a pregar E no ano 74 Então Sou enviado Exatamente Há 40 anos